Após quatro anos afastado, o Brasil volta a fazer parte da União das Nações Sul-Americanas, a UNASU, que é o nome da União. O decreto que coloca o país de volta no grupo foi publicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e passa a valer no dia 6 de maio. A UNASU foi criada em 2008 com a intenção de melhorar a integração entre os países sul-americanos. Nos últimos anos, passou por um processo de enfraquecimento por conta de divergências políticas e do funcionamento do bloco. Com isso, além do Brasil, mais da metade dos países membros decidiu suspender a participação. Mas esse movimento tem começado a se reverter. Inclusive, saiu hoje no Diário Oficial da União a criação da UNASU. Além do Brasil, o presidente argentino Alberto Fernandes já oficializou a volta do país ao bloco. Para a gente debater esse assunto, trazer novos elementos, novos pontos de vista, a gente recebe aqui no CNN Dois Lados de hoje os deputados federais Gilson Marques, do Novo, e Márcio Jerry, do PCdoB. Deputados, um bom dia e muito obrigado pela presença no Dois Lados. Bom dia, Gustavo, e aproveito para parabenizá-lo e a toda a equipe do CNN pelo Dia do Jornalista. Os filhos da pauta, parabéns. Muito importante. A imprensa é um dos baluartes da democracia brasileira. Eu gostaria de começar com o senhor, deputado Jerry. Qual deve ser o impacto desse retorno para o Brasil, o retorno à UNASU? Primeiro, é um retorno aviçareiro, muito importante. O Brasil, durante os quatro anos do governo Bolsonaro, teve uma política de ser desrespeitado, teve uma série de ações que o fizeram ser muito desrespeitado na cena internacional. Vocês lembrem, lembremos-nos, por exemplo, dos ataques e da fragilização da relação comercial com a China. O Bolsonaro conduziu ao Brasil a uma relação prioritária e subalternizada com os Estados Unidos, partido ao qual, inclusive, bateu continência a sua bandeira e para o qual fugiu antes de completar o mandato para o qual foi eleito. A UNASU é muito importante, Gustavo, porque é fundamental, é indispensável, no contexto geopolítico global, que nós tenhamos organizações regionais. Não se trata de uma organização, como alguns querem colocar, de conotação político-ideológica. Ela é uma organização natural, de articulação regional. Os países da América do Sul recebem essa decisão do presidente Lula como muito importante. Creio que a gente vai estabelecer um novo patamar nas relações entre os países da América do Sul. Portanto, considero de grande importância e, desde logo, eu retiro essa tentativa de desqualificação como sendo ali uma trincheira, um bunker de guerra, de disputa política-ideológica. Não se trata disso. Isso no mundo inteiro existe, organizações regionais, e é fundamental que a gente resgate isso, resgatando também o protagonismo do Brasil na articulação dos países da América do Sul e destes com o conjunto dos países do mundo inteiro. Agora, dou o mesmo tempo ao deputado Gilson. Qual deve ser o impacto do retorno do Brasil ao Nassu? Bom, obrigado pelo convite. Obrigado, colega deputado. Primeiro, estou impressionado com o início da fala do meu debatente falando do Bolsonaro. Não é o item da pauta. Não sei qual é esse fetiche do atual governo, sem que lembrar o governo anterior. O que interessa aqui é saber o que nos 10 anos de existência da Unusul com o Brasil, de 2008 a 2019, o Brasil ganhou. E quanto custou? Essa resposta é a sua pergunta? O deputado não fez. O que se sabe é o que o Brasil perdeu. Porque existe no tratado uma cooperação financeira entre os países, que, por exemplo, foi emprestado muitos bilhões de reais a países de ditaduras amigas. Por exemplo, só Venezuela e Cuba deixaram de pagar 5 bilhões de reais. Ou seja, esses recursos são retirados dos bolsos dos trabalhadores. Eu não sei que ganho que o Brasil vai ter nisso. Lembrando que, como você bem mesmo lembrou, 90% do PIB saiu do bloco. Hoje nós temos somente Venezuela, Bolívia, Guiana, Peru e Suriname. Isso me lembra dois ditados populares. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Ou então, você é a média das pessoas em que convive. O que o Brasil, que corresponde mais à metade do PIB da América Latina, vai ter a ganhar envolvido com esses países? Com relação ao argumento dele de que não existe nem uma índole ideológica, baita balela. Na verdade, a Unasul não vai deixar de passar com uma extensão rebuscada do Foro de São Paulo. E isso não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o próprio Lula, num tweet do dia 18 de janeiro. Abro aspas. A extrema-direita é um movimento internacional. Por isso, vou propor uma unidade de progressismo democrático pelo mundo para não permitir o ressurgimento do fascismo. Quem está dizendo é o Lula. Ou ele, ou o deputado precisam ir para o Ministério da Verdade, porque um dos dois está dizendo fake news. É inacreditável como se engana a população achando que o Brasil vai ganhar alguma coisa com isso. Qual a diferença da Unasul para o Pró-Sul que foi criado? Qual a diferença para o Mercosul? Quanto custa isso para os brasileiros? Só na saída do Brasil, que aliás, a Unasul perdeu a sede em Quito, conforme a Folha de São Paulo, o Brasil ficou devendo 12 milhões de reais. Pergunta ao deputado quem vai pagar a conta. Ou se vão pagar a conta. E quais as despesas, objetivamente, que vamos ter daqui em diante? O BNDES vai voltar a ser utilizado para emprestar dinheiro para ditaduras amigas? Aliás, no tratado diz que o presidente precisa ser democraticamente eleito. A Venezuela respeita esse requisito, deputado? Respeita? É uma democracia. Só um minutinho. O deputado quer tomar o lugar do Gustavo. Desculpa isso, exatamente. Não vai lamentar, Jerry. Aqui não se faz perguntas. Eu faço a pergunta. É isso que eu queria apelar. Claro, claro. Vamos agora, então, ao segundo tema. Que aí eu começo justamente com o Gilson Marques, para a gente ter um equilíbrio. Cada um começa em uma certa pergunta. Deputado Gilson Marques, na opinião do senhor, quais são os benefícios e os prejuízos na formação da Unasul? Bom, não tem benefício. Benefício algum. Isso se demonstrou em 10 anos que o Brasil já fez parte. Nenhum benefício. Só prejuízo financeiro que reverte em mortes, em falta de educação no Brasil. Porque esse recurso, obviamente, deveria ser utilizado em saúde, segurança e educação. Um outro ponto de extrema importância é que nós defendemos uma federação de verdade, uma descentralização do poder. O tratado da Unasul, ele prevê, inclusive, um parlamento com sede na Bolívia. Ou seja, o Brasil continental, onde existe um gabinete centralizado em Brasília, já dá ordem top-down para o Brasil inteiro. Será que nós precisaremos também obedecer normas cogentes de um parlamento da Unasul com sede na Bolívia? As decisões sempre vão ser ruins ou não adaptáveis para o Brasil a um custo enorme. Essa é uma grande, um grande alerta que eu preciso fazer aqui ao vivo. E nós precisamos desmantelar essa ideologia de que alguém pode ser o arquiteto da sociedade utilizando os recursos do trabalho alheio de maneira forçada. É isso aqui que a Unasul quer fazer. Infelizmente, o que o Brasil tem aqui é, de novo, mais a perder. E aqui eu não estou falando só de recurso, não. Eu estou falando de educação, estou falando de saúde, e eu estou falando de autonomia, soberania nacional, infelizmente. Agora dou ao mesmo tempo a Márcio Jerry, do PCdoB, do Maranhão. Deputado, na opinião do senhor, quais são os benefícios e os prejuízos de formação da Unasul? Primeiro benefício, recuperar a capacidade do Brasil ser um país líder, do Bloco do Sul, mas também um país líder no cenário internacional. O deputado se incomoda em falar em Bolsonaro. Aquilo que foi trágico para o Brasil não pode ser esquecido. Aquilo que envergonhou o país não pode ser esquecido. A grande notabilidade do Bolsonaro, sabe-se agora na relação internacional, foi trazer joias da Arábia Saudita. Três lotes de joias que tentou roubar de presentes institucionais ao Estado brasileiro. É disso que se trata. Nós precisamos recuperar o papel do Brasil na cena internacional. Temos aí o BRICS sendo reorganizado. E tem uma importância geopolítica fundamental na conjuntura internacional do nosso tempo. Nós temos agora a reorganização dessa articulação da Unasul. O deputado já projeta uma série de coisas totalmente falsas, mas com uma eloquência que parece verdadeira. Isso é feio. A gente precisa debater as coisas como elas são. Não há qualquer desenho a priori de como será totalmente a reconstrução do Unasul. Não há esta previsão do Brasil jogar dinheiro do Estado brasileiro para outros países. O que há, no primeiro momento, é a recuperação da capacidade do Brasil de liderar um bloco continental. Isso devia ser motivo para alegrar, para nos orgulhar a todos, porque isso recupera uma capacidade fundamental que o Brasil já teve e que no governo passado foi desperdiçada, foi jogada fora. Nosso país é um país gigante, fundamental, com uma capacidade de liderança global. E a gente não pode desperdiçar isso. O deputado pode se acautelar. Não se trata de nenhuma relação bilateral para beneficiar este ou aquele país. E digo também, deputado, estarecendo, Cuba não faz parte. O senhor citou Cuba aí, talvez por uma obsessão. Mas Cuba não faz parte. Não está na América do Sul. É outra organização essa aí que nós podemos tratar depois. Portanto, do ponto de vista geopolítico, Gustavo, é fundamental para o Brasil recuperar essa sua capacidade. E no desenrolar do debate, democraticamente, transparentemente, vamos ver quais são, nesse conjunto de tratativas, aquelas que interessam ao desenvolvimento do Brasil. E para que tenha desenvolvimento do Brasil, naturalmente que nós precisamos também ter uma visão macro, uma visão continental, uma visão de país que, inclusive, muitos deles fazem, inclusive, fronteira com o Brasil. Então é importante que a gente celebre esses momentos de retomada do protagonismo nacional, na cena regional e na cena mundial. A Unasul, repito, não é um enclave, não é um bunker, não é um ponto de debate ideológico, de demarcação de posições por ideológica. Qualquer governo correto, sério, decente republicano no Brasil, eu tenho certeza que faria com que a gente tivesse essa articulação regional revigorada. O que não foi o caso do Bolsonaro, porque em nada, infelizmente, ele deixou um legado positivo, apenas esse, que todos os dias nós vemos aí que envergonham o nosso país e que entram para a história, realmente, de maneira extremamente, assim, páginas infelizes, como diria Chico Guardi, da história brasileira. A Unasul vai ser importante, deputado, ser para o Brasil, o senhor que é de um estado do sul do país, ali próximo de fronteiras brasileiras. Tenho certeza que o senhor haverá ainda de celebrar progressos recíprocos do nosso Brasil no contexto da América do Sul. Eu agradeço a presença de todos. Ainda teremos mais debates no futuro sobre a Unasul, porque esse debate só começa agora. Nós conversamos aqui no CNN Dois Lados, com os deputados federais Gilson Marques, do Novo, e Márcio Jerry, do PCdoB. Muito obrigado, parlamentares. Muito obrigado. Obrigado.